Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 43 a 54 Depois daqueles dois dias, ele partiu de lá para a Galiléia. O próprio Jesus havia testemunhado que o profeta não é honrado em sua própria pátria. Quando, pois, ele chegou à Galiléia, os galileus o receberam, tendo visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Ele voltou novamente à Caná da Galiléia, onde transformara água em vinho. Havia um funcionário real cujo filho se achava doente em Cafarnaum. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi procurá-lo e pedi-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. Disse-lhe Jesus, se não vire de sinais e prodígios, não acreditareis. O funcionário real lhe disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Ele já descia, quando seus servos vieram-lhe ao encontro, dizendo que seu filho vivia. Perguntou então a que horas ele se sentira melhor. Eles lhe disseram, ontem, a hora sétima. A febre o deixou. Então, o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus dissera, teu filho vive, e creu ele e todos os da sua casa. Esse foi o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus tinha ido à festa, estava lá questionado por seus familiares, foi à festa, como que as escondidas, ensinou no templo, expulsou os vendilhões do templo, e, na volta, passou pela Samaria, que era uma região pagã, dentro do território de Israel. Lá plantou a semente no coração de uma mulher que pegava água no poço, na cidade de Sicar, depois de ficar dois dias com os samaritanos, falando a verdade sobre o reino de Deus. E olha, Jesus se disse, Jesus se revelou àquela mulher de uma maneira como não se revelou na sua própria cidade, em Nazaré, na Galiléia. Por quê? Porque ele mesmo havia dito, um profeta só não é bem recebido em sua própria casa, em sua própria cidade, com seus familiares. Por isso, lá não fez muitos milagres. Mas Jesus está aqui realizando um segundo sinal em Cana da Galiléia. Que o primeiro foi aquele que Nossa Senhora pediu, né? faltava vinho no casamento, ela percebeu e falou com Jesus. Olha, eles não têm mais vinho. Acabou. Acabou o vinho. Acabou o vinho, acabou a alegria. Ou seja, aquela festa de casamento, aquelas núpcias, estariam fadadas a acabar. Mas estava só começando, era a festa, ali não podia faltar o vinho. Só que Jesus diz, nós não temos nada a ver com essa festa aqui. A gente é convidado. Em outras palavras, é claro, né? Que queres de mim, que tenhas a ver, né? Minha hora ainda não chegou, porque Jesus sabia que ela queria que fizesse alguma coisa. e por causa desse pedido da mãe, que ele a princípio disse não, mas como ela falou para os funcionários, para os criados, fazer tudo o que ele dissesse, ele se viu numa situação em que tinha que fazer alguma coisa. E Jesus fez. Jesus se manifestou. E esse foi o primeiro sinal e os seus discípulos creram nele por causa desse sinal. Veja como quem vai a Nossa Senhora? Nunca perde o caminho de Deus, pelo contrário, vai achar mais rápido. Se você tinha um tempo estabelecido pelo céu para se encontrar com Deus através de Nossa Senhora, esse tempo será abreviado, porque foi exatamente isso que aconteceu em Caná da Galileia. é só obedecermos a quem? A Jesus. Quem antes nos manda fazer isso, quem nos leva até essa obediência, quem nos encaminha, é a Nossa Senhora. Então nós precisamos ter um coração muito grato à Mãe de Deus, porque é ela quem nos leva até Jesus de uma maneira muito mais rápida do que se nós fôssemos sozinhos com as nossas próprias pernas, acreditando nas nossas próprias forças e mesmo rezando do nosso próprio jeito. Temos uma Mãe que nos leva. Bom, esse foi o primeiro sinal. Jesus foi na festa e realizou as coisas que deveria realizar, passou na Samaria, fez o que tinha que fazer lá e agora voltava. E nessa volta, aqueles moradores que conheciam Jesus lá na Galiléia já tiveram um pouco mais de fé. Se é que a gente pode dizer assim, eles acolheram melhor Jesus. Por quê? Porque quando eles foram em Jerusalém, eles viram o que Jesus fez. Eles ouviram o que Jesus falou. Eles ficaram admirados. Certamente, alguns também passaram no retorno com ele e viram o que Jesus fez na Samaria. Não está escrito aqui, mas possivelmente essa notícia também chegou. E lá, um funcionário real. Se a gente for olhar em outro evangelho, é um centurião romano. Esse funcionário do rei é um centurião romano. Que aqui, Jesus, São João, perdão, ele resume o acontecimento na situação da cura daquele servo desse homem de origem pagã, veja. Jesus está na região judaica agora. Ele está na Galiléia, na sua cidade, e quem é curado é um pagão. É o funcionário de um pagão que é curado, de alguém que não pertence à linhagem ao povo judeu. Ele é um romano. ao contrário do judeu, ele é aquele que oprime o povo judeu. Mas nós sabemos pelos outros evangelhos, evangelhos de São Mateus, São Marcos, São Lucas, que este centurião romano é um bom homem. Nós sabemos pelos outros evangelhos que ele, inclusive, tinha construído uma sinagoga para os judeus dali. E, esta cura desse homem veio através da intercessão também daqueles rabinos. São João, aqui no seu evangelho, ele omite essas informações e ele foca no sinal. Qual é o sinal? O sinal é que aqueles que pareciam ser excluídos, aqueles que estavam de fora, se manifestarem a sua fé, serão curados. Então, um pagão recebeu uma graça, acreditou nessa graça sem ver. Jesus falou, vai que o seu servo vai estar curado. O seu filho, né, vai estar curado. Aqui ele fala, filho, vai que o seu filho estará curado. Está curado. e aquele homem acreditou. E esse é o fato. A autoridade que Jesus tem para realizar os milagres, as curas, os sinais, segundo aqui o evangelho de São João, nós precisamos ter fé nele. Nós precisamos crer nesta verdade. Jesus tem autoridade para realizar esses sinais. E foi lá onde havia pouca gente que cria em Jesus e na Galileia que alguém que não era do povo judeu, que era um pagão, acreditou nesta palavra de Jesus e voltou para casa. porque para Jesus voltar e descer até Cafarnaum era uma tirada. Mas ele voltou para casa sozinho crendo meu filho está curado. E no caminho os servos dele voltaram para dizer olha seu filho está curado. E quando ele perguntou que horas que isso aconteceu ele verificou que foi na mesma hora no dia anterior em que Jesus tinha falado para ele teu filho está curado. Isso é para nos dar provas de que a palavra de Jesus tem autoridade e merece a nossa fé a nossa confiança. Veja o movimento que Jesus faz ele estava lá na Judéia criticando ele estava lá em Jerusalém criticando a falta de fé daquele povo o desleixo pelas coisas de Deus que a casa de Deus é casa de oração. Ele desce voltando para a Galileia. No caminho ele passa pela Samaria cansado lá ele pede água dá-me de beber conversa com uma mulher pagã samaritana que adorava falsos deuses. Nessa conversa ele desvenda a vida dela com amor com carinho apesar de estar sendo maltratado e se revela a ela sou eu o Cristo o Messias que você espera que você ouviu falar de nós do nosso povo do povo judeu nós falamos que conhecemos anunciamos aquilo que nós conhecemos vocês não vocês não sabem adoram que não conhecem estão adorando Deus errado Jesus falsos os verdadeiros adoradores adorarão espírito e verdade gente aquela mulher mudou de vida voltou para dentro da cidade é Jesus vem e realiza de novo na Galileia um novo sinal em que se o povo dali não quer acreditar se o povo dali não quer alguém que queira vai receber a graça e foi este funcionário do rei que a gente sabe que é o centurião romano quantas vezes Jesus anunciou a sua palavra quantas vezes Jesus falou e tem falado tem falado aos nossos corações e nós queremos sinais provas a gente quer ter mais certeza se esses sinais e essas certezas não nos forem dadas a gente não dá passo a gente não crê a gente diz não vou fazer não quando Jesus precisa de corações abertos é necessário que eu e você criamos é necessário que eu e você demos passos na direção do Senhor e olha nós somos esse povo de Deus já você que já é católico você que já é batizado é como aquele povo da Galileia que já conhece é um judeu que já conhece nós somos já cristãos nós não temos o direito de desacreditar nas promessas de Deus nós não temos o direito de desacreditar na verdade que ele revela é fato que muitas vezes nós teremos medo de assumir medo de nos entregar mais medo de dar mais passos na direção de Deus porque isso tira de nós a segurança que a gente acha que tem tomando as próprias decisões mas a verdadeira segurança das nossas vidas está nas mãos de Deus está nas mãos de Jesus ele é o senhor de todas as coisas por isso que o nosso coração se abra se converta para que essa palavra de Jesus seja sempre um sinal de fé e esperança para nós sinal de fé e esperança para a nossa vida esse foi o segundo sinal que Jesus fez em Cana da Galileia e por que esse sinal precisa ser acreditado porque é em Deus que nós precisamos colocar a nossa confiança se acreditamos acreditamos por causa dele se cremos é por causa dele que cremos é nele que cremos é nele que depositamos a nossa esperança vamos anotar no nosso diário temos ordens de Deus olha aqui reciclo 50 vai teu filho vive o homem creu na palavra de Jesus que ele havia dito e partiu na palavra que Jesus ele havia dito e partiu ele creu e foi e depois verificou a cura e tem também princípio eterno olha se não vi de sinais e prodígios não acrediteis que triste que este que esta verdade ela não recaia sobre nós que nós creiamos ainda que sem ver sinais e prodígios mas para aquela geração isso será uma verdade só acredito se eu ver olha que difícil que situação complicada para aqueles homens da Galileia Jesus está falando isso para os incrédulos talvez você tenha pedido ou peça muitas coisas para Deus pede e fala assim ah Deus não me atende mas a sua fé o seu pedido ele é gratuito ele é desapegado no sentido no sentido de que eu peço mas não fico na cobrança de Deus ele tem que me dar ele tem que ser desse jeito eu preciso ter uma prova um sinal mas eu peço como quem tem nele a única esperança foi assim que aquele servo funcionário do rei pediu para Jesus como quem tem nele a sua única esperança isso nos faz refletir para que caminhemos numa vida que agrade a Deus e saibamos como pedir a ele as graças que nós precisamos qual é a mensagem de Deus para você hoje diante desta palavra como colocá-la em prática na sua vida anote isso no seu diário e lute para viver se você é novo aqui se você está acompanhando pela primeira vez este estudo bíblico digo para você nós temos um plano de leitura e nesse plano de leitura nós começamos pela primeira carta de São João esse plano de leitura que está no livro a bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib a playlist da primeira carta de São João está disponível para você aqui no canal acesse comece essa aventura conosco para entender mais sobre o método tem também um vídeo aqui em outra playlist a playlist primeiros passos para o diário espiritual ensinando a fazer o método a bíblia no meu dia a dia eu convido você a fazer a playlist da primeira carta de São João duas vezes porque é assim que o Padre Jonas nos ensina se você achar que já está pronto faça a primeira vez aqui no canal e numa segunda vez faça sozinho tá bom já fazendo um capítulo por dia dessa segunda vez e aí depois retome o evangelho de São João eu tenho certeza que será uma grande bênção para você aqui também nos comentários eu deixei um link para que você possa interagir e conhecer pessoas que já estão fazendo essa experiência no nosso grupo no Telegram tem um link para que você possa entrar e se cadastrar conosco para fazer essa experiência vamos juntos ler a bíblia inteira com esse método a bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Habib se ainda não é inscrito no canal se inscreva acione o sininho Deus abençoe você oh amém amém não amém Legenda Adriana Zanotto